Música Música Os dois Os dois Música 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 Olha como está bem Música 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 Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Hoje é um dia de tranquilidade Um dia sucio, um dia light Bruno do sol Clarinha do sol Hoje o nosso rolezinho está bem light A gente está aqui em Mendoza, na Argentina E do nosso final É, e curtindo um pouquinho Dando rolezinho Bom, quem está acompanhando nossos vídeos A gente está rodando muitos, muitos dias Hoje é, estamos há 17 dias 17 dias rodando 17 dias rodando, mais de 4 mil km de carro Então passamos do sul do Brasil Sudeste do Brasil Uruguai, Argentina Buenos Aires Rosário Ontem nós fomos para Los Peniquentes Que é onde a gente curtiu a neve E hoje tem um dia tranquilo Está aqui em Mendoza rodando Tem sido uma experiência muito boa Muito sussa Tantos dias juntos Pois é Aqui em Mendoza está fazendo o que hoje? Está rodando um percurso do hotel Então, na parte central Fica a Praça da Independência Aí formando um quadrado Tipo 3, 4 quadros ao redor assim Dessa Praça Central Vou mostrar para você depois a imagem Fica a Praça Chile Depois a Praça San Martín Aqui a Praça da Espanha E tem a Praça da Itália Então a caminhada é bem bacana por aqui Vamos ver se é aquele dia sussa Nós que é goiano Nós que está acostumado com o calor Nós está achando bom demais Pega aquele solzinho aqui E o que passa na cabecinha? Está querendo o que? O Starbucks Nós gosta do Starbucks Tomar aquele chocolatezinho quente Gostoso Aquele milkshake O que você está fazendo? Vai na mão lá Vai lá na água para eu ver Ó Ó o aventureiro lá Curtindo É isso Estamos de boa Estamos no sol Mais tarde nós vamos conhecer um lugar Que um rapaz nos apresentou Que é um show infantil Esse mês de julho aqui em Mendoza Está rolando Deixa eu te mostrar o que é Isso aqui ó Inverno Em Godói Cruz Que é uma praça E é o mês das crianças Isso aqui ó Então a tarde a gente vai ver se a gente curte esse showzinho E a gente mostra pra vocês Esse dia aqui gostoso em Mendoza A gente quase não filma a gente comendo né? Então a gente estava andando pela rua aqui de Mendoza E resolvemos parar pra bater aquele rango né? Porque a gente estava com vontade de comer macarrones hoje A gente vai comer aqui na rua Legal Uma ruazinha bem charmosinha aqui A gente tem vindo jantar E hoje a gente veio almoçar perto do hotel Hummm Bora comer então né? Pagar uns em quatro queijos Nesse dia frio Que tal? Que tal? Hummm Hummm Gente nós pedimos um suquinho aqui Que eu vou fazer uma propaganda Que é bom viu? Gostosinho Um suco limão, limonada Com um toquezinho de gengibre Parece o que a Angela fez pra gente lá em Curitiba Nosso Couchsurfing Fica a dica aí hein Quem vier aqui na Argentina Muito bom É a gente achou que seria paia mas é bom O que cai bem agora é aquele chocolatinho hein? Hummm Tem um chocolatinho aqui na bolsa sempre Kit sobrevivência Uhuuu Cara um chocolatão Uns brocão aqui ó De amendoim Que vai ter A dentadura Uouuuu Chegamos no hotelzinho Vamos dar uma descansadinha né? A gente merece Vai depois no show de... Show de que mesmo? Show de criança E nós adivinha O que estamos a fazer agora? Pegar o busão né não? Pegar o busão pra ir lá pra praça Godói Cruz Que não sabe onde é não Mas tá na paz Estamos indo O busão é nós Nem sabe até como pagar Uhuuu Nós no busão Eita nós Olá Bom dia Estou dando errado aqui no cartãozinho Mas tudo certo Vamos simbora e marcar Simbora Vamos descer Vamos com o ônibus então Calma Calma Aqui vai Nossa Parou Parou De novo Take 2 Cuidando da beleza Ó Olha Tantinha aqui Hummm Tá assim irmão? Sentei? Que o beijo tá uma secura Mas vai rir raso o beijo Pronto Simbora pô Vamos descer Uhuuu Chegamos vivos Chegamos vivos A gente tava no lugar errado aí Tivemos que correr e encontramos o teatrinho aqui ó Vai ser um show louco ó Eeeh Te encontramos Eeeh Te encontramos Também Eeeh Electric tecnológico Que joia Lubiana Mosca De yoga Dr completamente Escolar Aberda Com o outro assim, 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 com a cor assim, e com a língua assim. Foi bom, até participei do show aqui do Muzi Locos. Foi muito legal, muito engraçado. Você curtiu o show do Muzi Locos, né? Mostra uma desenho que você ganhou, filho. Uh, que legal. Vamos terminar o nosso vlog de hoje. Aqui em... Mendoza? Ei, Mendoza, a gente se perde toda hora. Valeu, se curtiu o nosso conteúdo, deixa o seu like. Até a próxima. Beijo, valeu. Deus te abençoe.